Olá, seja bem-vindo. Talvez você pense que erva de jabuti é uma planta invasora e de pouca utilidade, mas não é bem assim. Esta planta já é bastante utilizada na medicina tradicional em algumas regiões do Brasil e em países vizinhos também. Ela é uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional, pois ela pode ser utilizada em diversos pratos, de risotos a refogados. A erva de jabuti é mais um caso de planta nativa, que é mais conhecida fora do Brasil do que em sua própria casa. Imagina o quanto estamos perdendo em sabor e nutrientes por não conhecermos e valorizarmos nossas plantas nativas. Ela é uma planta herbácea anual, ramificada com caules tenros e quase translúcidos. Ela pode medir até 40 centímetros de altura ou diâmetro. Seu crescimento pode ser ereto ou mais rasteiro, conforme a região e o clima. Ela possui folhas simples, com nervura central saliente, bordas lisas, com formato de coração. Suas inflorescências são do tipo espigas cilíndricas. Reunindo numerosas flores diminutas e de cor esverdeada, ela cresce em áreas abertas e úmidas. Sendo considerada invasora em vários locais, muito presente em pomares e estufas de planta, onde ela cresce viçosa e abundantemente também. Seus ramos e folhas jovens podem ser consumidos crus ou refogados, usados no preparo de saladas, bolinhos fritos ou assados. E mais do que sua imaginação culinária permitir. Atualmente, em algumas feiras regionais, é possível encontrar esta planta sendo vendida como uma hortaliça folhosa fresca. As suas inflorescências são muito aromáticas e podem ser utilizadas como temperos semelhantes ao que se faz com as inflorescências da pimenta longa, a piper, a docum. A erva de jabuti também é usada na medicina popular da região norte, contra tosses, resfriados, como anti-inflamatória e no controle do colesterol e da pressão alta. No entanto, pouco se conhece sobre o cultivo desta planta, uma vez que ela é mais comum em áreas onde ela cresce espontaneamente. A propagação é feita unicamente por sementes, que possuem alta taxa de germinação e crescimento muito rápido. O cultivo pode ser feito com base na observação dos locais de ocorrência natural desta espécie, em áreas sombreadas, semissombreadas, com solo rico em matéria orgânica e água em abundância. Você também deve ter alguns cuidados sobre plantas que não conhece, pois o consumo de plantas sem a correta identificação pode causar intoxicações graves ou até levar à morte. Seja prudente, cuide-se e aproveite o sabor desta planta com segurança. Este vídeo foi sobre dicas de usos e cultivo da erva de jabuti. Tchau!